Uma parte do estabilizador, aí está o avião do aeroporto de Congonhas, que foi no processo de rebocar o avião. Deixa eu ver o estabilizador de cauda. Deixa eu ver o estabilizador de cauda, meu compadre. Agora sim, fechado lá, ele não tá fechado? Ele tinha fechado aqui, ó. Parece que quebrou isso aqui. Não há informação de vítima, nada de mais.